Ficaram várias vezes, postaram em blogs notícias infundadas, inclusive mexendo com a nossa família, mas eu nunca baixei a cabeça. A Amanda por várias vezes chegou pra mim coisa que ninguém sabe. Papai, vamos desistir disso tudo. Desista não, mano. Vamos desistir não. E todo mundo publicava nos blogs que a Amanda estava desistindo, que eu teria brigado com o Brandão, e que eu teria proposta de desistência da Amanda, coisa que eu nunca fiz. Então quanto mais eles criticavam, mais vontade de trabalhar dava. E tem um ditado, tem na Bíblia que diz que os humilhados serão exaltados, e tenho certeza que eu fui muito humilhado. Muito. E eu aguentei calado, calado, falaram, eu chorava dentro do quarto, a Daniela via a Amanda visto, mas nós vamos levantar a cabeça. Nós vamos erguer. E eu tenho certeza absoluta, mano. Eu tenho certeza que você dará orgulho, orgulho desse Maranhão todo e pro Brasil. Principalmente, gente, porque se somar todas as minhas votações em que eu tive como prefeito e como vereador, a Amanda ainda bateu em mim. Amanda bateu em mim. Amanda teve mais de 108 mil votos. E eu dizia o tempo todo que a Amanda tiraria entre 100 e 110 mil. E que se Deus assim abençoasse, que fosse da vontade de Deus. Hoje eu falei com a... Eu falei com a... Falei com a Lisiane, dizendo hoje, através de mensagens, justamente o seguinte. A Lisiane disse assim, que se respeita a vontade de Deus. Lisiane, eu estou no meu limite. Eu fiz tudo que tinha que fazer como prefeito, mas acima de tudo, como pai e como marido da Daniela. E que eu não deixei momento algum a peteca cair sozinho. Sem dormir, querendo dormir meia noite, uma da manhã, acordando duas, três da manhã. E a Daniela me convidando pra voltar, disse que não voltava. Porque eu tinha que fazer alguma coisa. Eu podia até perder. Mas eu tinha que perder lutando. Eu não ia me entregar de forma nenhuma. E assim eu fiz. E pra finalizar, cadê o Márcio? Cadê o Márcio Maranhão? Tá aqui o Márcio Maranhão? Cadê o Márcio Maranhão? Tá onde? Márcio Maranhão, você tá autorizado hoje a ver a data que o Bel Marques possa vir pra Caxia. O Bel Marques vai vir pra Caxia. Vai vir pra cá. Vai vir fazer uma festa. Vai vir pra você. Essas duas merecem. E vocês merecem. E quem vai fazer sou eu, não é a prefeitura não. Sou eu. Sou eu pra deixar bem claro. Pra depois não misturarem as coisas. Sou eu que vou fazer como agradecimento. Até de manhã. Você merece. E você merece. Merece muito mais do que isso. Gente, de coração. Eu sei que, como a Amanda disse, a ficha não caiu. Amanda nunca pensou nem em morar em Brasília. Você é até de mão. A Amanda é tópica. Que vai ter que ir morar em Brasília. Eu terei. A gente tinha uma dúvida. E eu tenho um problema. E que eu não sei como é que eu vou resolver. A posse da Daniela. E a posse da Amanda. É o mesmo dia e o mesmo horário. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho um filho de mim. E do lado. Eu tenho uma mulher.